E aí galera, como é que você está? Estamos aí a caminho da Bahia Chegando lá, veio aqui a Praga, galera, onde a gente está exatamente? Estamos em Minas Gerais, saímos do Rio de Janeiro ontem Meia-noite, né? É, saímos meia-noite lá do Rio, teve dia já Estamos praticamente 12 horas dirigindo com o povo 12 horas dirigindo aqui, eu vou pra caralho Caralho, agora eu vou relaxar Mas não... Manda agora, porra! Manda agora, porra! Manda lá pro companheiro! Sai sua porra aí! Aí saí da luta, ali da presa! Joga em vão! Manda uma guerra, a gente tenta a presa! Poupa queixar esses nossos grandes porra aí! Poupa queixar! Pessoas! Poupa queixar esse nosso mundo Poupa queixar o Rio de Janeiro Poupa queixar esse nosso mundo Poupa queixar o Rio de Janeiro Poupa, ele está no Rio de Janeiro Rapaziada!